Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Clarissa Brusco e vou conversar com vocês hoje sobre alongamento e treinamento de futebols. Antes da gente entrar no nosso conteúdo específico, primeiro eu quero me apresentar. Olá, eu venho da ginástica artística, onde eu fui atleta profissional por alguns anos, mas já faz bastante tempo. Hoje em dia sou atleta recreativa da modalidade. Eu sou formada em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo como personal trainer já faz alguns anos, trabalhando com pessoas de diferentes idades e diferentes condições. Esse ano eu finalizei meu doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Edifka University na Austrália. Tenho trabalhado com pesquisa faz alguns anos, investigando principalmente avaliações de parâmetros neuromusculares de diferentes condições e adaptações neuromusculares ao treinamento de força e flexibilidade. Então aqui o resumo dos conteúdos que a gente vai abordar hoje. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre por que alongar, trazendo algumas definições de alongamento e flexibilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de alongamento, focando principalmente no alongamento estático e no alongamento dinâmico. O papel do alongamento na performance muscular e na recuperação muscular. Vamos para o primeiro tópico, né? Primeiramente por que alongar, mas primeiro a gente vai dar uma olhada em algumas definições, tá? É um alongamento, ele é definido como o aumento da distância entre dois pontos de um determinado animal e como o aumento do comprimento dos tecidos envolvidos no ato de alongar. Ou seja, o alongamento é um processo de alongamento. Já a flexibilidade, ela é entendida como uma balança física e a capacidade de uma articulação ou uma série de articulações de mover-se ao longo de uma amplitude de movimento completa, sem lesão. É um importante componente da aptidão física relacionada à capacidade e realidade de um estímulo de poder. E é importante em menor ou maior grau, dependendo da modalidade esportiva em questão. Segundo o American College of Sports Medicine, a flexibilidade é um componente da aptidão física e é importante no desempenho atlético. Então, a manutenção da flexibilidade de todas as articulações, ela facilita os movimentos e pode evitar lesões. Em contraste, quando uma atividade movendo as estruturas de uma articulação, além do limite da sua estrutura e movimento, pode haver dano aos tecidos. Então, segundo o Guia da Atividade Física para a População Brasileira, que foi lançado ano passado, a flexibilidade é a capacidade que ajuda você a se vestir ou agachar para pegar o objeto no chão sem dificuldades. Então, muitas vezes a gente pensa que precisa ter flexibilidade bailarino, ginasta, ou gente que faz alguma modalidade que exige muita amplitude de movimento, só que a gente acaba não se dando conta que para realizar muitas atividades de vida diária, a gente precisa, sim, de bons níveis de flexibilidade. Por exemplo, para caminhar, a gente precisa de uma boa flexibilidade nos flexores pontuares, certo? Para que a gente consiga ter um desenvolvimento bom da marcha. O alongamento é recomendado para crianças, adultos, idosos, gestantes, para auxiliar a reduzir o comportamento sedentário. Bom, mas por que a gente alonga? Por que a gente utiliza o alongamento, muitas vezes, na nossa prática no dia a dia, no treinamento de força? Por quê? A gente utiliza e recomenda para aumentar ou manter a amplitude de movimento, a gente utiliza para relaxamento muscular, utilizamos como forma de aquecimento e também como forma de volta à cama. Porém, é importante a gente lembrar que o alongamento deve ser utilizado principalmente para manutenção da independência funcional e desempenho de atividade de vida diária. Então, a gente deu uma olhada ali nas definições básicas, né? E agora vamos dar uma olhada nos tipos de alongamento, focando no alongamento estático e no alongamento dinâmico. Então, aqui eu trouxe duas formas de realizar alongamento para o músculo anterior da coxa, para o quadríceps, tá? Aqui a gente tem o alongamento estático, onde o músculo foi alongado e é mantido em uma posição constante. Já no alongamento dinâmico, a gente está alongando o mesmo grupamento muscular, porém agora de forma dinâmica. Então, algumas características que diferenciam esses dois tipos de alongamento. No alongamento estático, a gente tem a manutenção de uma mesma posição por um certo período de tempo, sendo que esse período de tempo varia de alguns segundos até alguns minutos. Ele é realizado e se recomenda que seja feito em baixa velocidade, isso para evitar uma atividade muscular rituais, para evitar o acionamento dos fusos musculares. Ele pode ser realizado de forma ativa ou de forma passiva. Ele é ativo quando eu estou fazendo o meu alongamento sozinho, como no vídeo que eu mostrei anteriormente. E ele é passivo quando eu tenho o auxílio de um colega, de um profissional, enfim, que vai mover a minha articulação até o ponto de alongamento e vai mantê-la muito utilizada e recomendada para o desenvolvimento da flexibilidade e estágio. Já no alongamento dinâmico, são realizados movimentos rítmicos de balanços e repus, certo? Então, devido à característica dinâmica desse tipo de alongamento, ele oferece um risco maior de lesão. Então, por exemplo, se eu vou fazer um movimento de flexão de quadril para alongar posterior da poxa, imagino que eu esteja em pé e fazer uma flexão de quadril de forma a que eu tenho que chutar a perna para cima, né? Posso realizar também o doitado. Por isso, a gente tem que cuidar para o aluno estar bem instruído e conhecer seus limites para que esse movimento não seja feito de forma tão vigorosa que vai causar um risco de lesão, tá? Então, muitas vezes, para os alongamentos dinâmicos, é importante que o aluno seja muito bem instruído, que ele conheça os seus limites para que ele consiga realizar esse movimento, esse tipo de alongamento, sem nenhum risco de lesão. Então, o alongamento dinâmico, o movimento é realizado ao longo de toda a amplitude de movimento, e, portanto, há a contração dos músculos agonistas para que os músculos antagonistas sejam alongados. Não há manutenção da posição final. E esse tipo de alongamento, ele pode provocar aumento da temperatura muscular, o que auxilia no aumento da amplitude de movimento e também pode auxiliar no aquecimento. Alongamento estático e alongamento dinâmico são eficazes para o desenvolvimento de ansiedade? E a resposta é sim. Tanto de forma aguda, quanto de forma cúnica, ambos os tipos de alongamento têm se mostrado eficazes para o aumento da flexibilidade. E quando se recomenda que sejam realizados? Bom, alongamento estático para a flexibilidade estática, né? Dependendo da especificidade do treinamento, dependendo do exercício que eu vou realizar subsequente, se recomenda o alongamento estático. Já o alongamento dinâmico, ele é mais utilizado e mais recomendado como forma de preparação para o exercício subsequente, para o desenvolvimento da flexibilidade dinâmica e dependendo da especificidade do treinamento. Então, se eu estou pensando em movimentos que eu preciso de grandes amplitudes de movimento, que são feitas de forma vigorosa, bom, talvez o alongamento dinâmico seja mais adequado para essas atividades. Vista essa parte inicial, onde a gente viu alguns conceitos básicos e vimos no geral sobre os dois tipos de alongamento, para a gente estar tudo alinhado na mesma página, eu trouxe quatro perguntas norteadoras agora no início da minha fala, e lá no final a gente vai ver uma a uma. Então, eu posso alongar antes do treino de força? Outra. Que tipo de alongamento eu devo realizar no aquecimento? O alongamento auxilia na recuperação muscular? E como definir em qual momento eu devo alongar? Então, a gente vai tentar responder essas perguntas até o final da minha fala. Temos dois pontos iniciais, vamos ver o papel do alongamento na performance. Então, quando a gente realiza o alongamento como forma de aquecimento, ou antes da performance de algum exercício, ele é utilizado principalmente como forma de aumentar a amplitude de movimento e diminuir a resistência ao alongamento. O que nos permite um padrão de movimento com maior liberdade, com menos impedimentos. Certo? Isso deve ser feito principalmente em atividades que requerem grande amplitude de movimento. Porém, quando a gente pensa em atividades que requerem grandes amplitudes de movimento, o que a gente pensa? A gente pensa em exercícios de bailarinas, de ginastas, exercícios de gestos esportivos com grandissíssimas amplitudes de movimento, quando a gente acaba não se dando conta que, para realizar um agachamento, por exemplo, a gente precisa de grande amplitude de movimento. Então, aqui, se eu for pensar num agachamento, o agachamento profundo pode ser realizado até mais abaixo que esse, tá? Preciso de alongamento de quadril, de joelho e de tornozelo. Se eu vou realizar um afundo, também eu preciso de boa amplitude de movimento de joelho e de quadril. Certo? Então, muitos exercícios que a gente realiza comumente em academia, atividades funcionais, a gente acaba não se dando conta do quanto é importante a gente ter um bom padrão de movimento, a gente ter liberdade de movimento para conseguir realizar o movimento de forma adequada, tá? Então, por exemplo, aqui. Vamos dar uma olhada nesse agachamento que está mais profundo do que na foto anterior. Se eu for pensar, eu preciso do tornozelo, eu preciso de uma grande amplitude de movimento aqui de tornozelo, eu preciso de grande amplitude de movimento de joelho e de quadril a mesma coisa. Claro, também preciso de força, preciso de coordenação, entre outras coisas, mas aqui eu estou focando na flexibilidade, tá, gente? Então, assim, exercícios com grande amplitude de movimento não são só exercícios, gestos esportivos específicos, tá? Mas muitas atividades de vida dinária a gente precisa, sim, de amplitude de movimento. Se eu for pensar em calçar um sapato, por exemplo, a gente precisa de grande amplitude de movimento, não só em uma articulação, mas em diversas articulações para conseguir realizar esse movimento de forma adequada e de forma leve. Visto isso, primeiro eu tenho que identificar no meu aluno se ele precisa alongar. Quem é esse meu aluno? Com quem que eu estou trabalhando? Se o meu aluno tem boa amplitude de movimento, ele faz um agachamento com profundidade, sem impedimento físico, ou ele não consegue realizar um agachamento, por exemplo. Então, é importante a gente diagnosticar nos alunos o que eles precisam, antes de dizer que ele precisa alongar ou não. O que se sabe do alongamento quando é realizado antes da performance esportiva? Que ele pode diminuir a altura de salto, ele pode diminuir a potência de salto, a força máxima, o pico de torque e a performance de sprint. Então, até a década de 90, por exemplo, o que se dizia? Que tinha que alongar antes do exercício, tinha que alongar depois do exercício, durante o exercício, em todos os momentos tinha que se alongar. Lá pelos anos 2000, se começou a ter estudos referentes ao papel do alongamento antes do exercício, e se começou a ver que o alongamento, ele pode diminuir a performance. O que a gente tem de informação é que sim, ele pode diminuir a performance. Porém, tem alguns fatores que devem ser considerados em relação a isso. Primeiro, o que os estudos eles avaliam? Eles avaliam performance máxima, altura máxima de salto, potência máxima de salto, força máxima. E a gente tem que olhar no nosso aluno no dia a dia. Ele faz força máxima, a performance dele é máxima sempre ou não? O que acontece na realidade, claro que tem gente que treina de forma máxima, mas muita gente treina de forma submáxima. Então, para essas pessoas que treinam de forma submáxima, é muito possível que o alongamento não vá alterar em nada a performance do exercício. Já para aqueles meus alunos que treinam, cada repetição é muito importante, a carga de treino é muito importante, para esses alunos eu tenho que dar uma atenção maior e manter sempre ele na sua performance máxima. Então, isso é um dos detalhes. Outros fatores a ser considerados, o tempo de duração do alongamento, o tipo de alongamento, o intervalo entre o alongamento e exercício subsequente e o alongamento quando combinado com o aquecimento. Vamos ver esses tópicos um a um, começando com a duração do alongamento. Eu trouxe esse estudo de revisão de 2012, ele já tem 10 anos, mas ele traz de forma bem clara o papel da duração do alongamento e desde então ele continua válido. Não teve nenhum outro estudo que veio e disse, olha, não é bem assim. Então, os achados deles continuam bem válidos e esse estudo ainda continua bastante relevante. Então, eles procuraram verificar os efeitos agudos do alongamento estático antes do exercício na performance de força máxima, potência e atividades de velocidade. Foram incluídos 106 estudos, sendo que 55% desses estudos, eles observaram diminuição na performance e 69% deles observou não alteração significativa na performance subsequente. Se você somar esse percentual, vai dar mais de 100%, isso porque alguns estudos avaliaram mais de um desfecho, então acaba acontecendo isso. O que eles observaram? Deixa eu só tirar isso daqui para não atrapalhar aqui. O que eles observaram? Que alongamentos de 30 a 45 segundos, ou seja, menor do que 60 segundos, promovem uma diminuição muito pequena na performance. Já alongamentos maiores de 60 segundos, eles promovem um efeito maior de diminuição na performance, certo? Isso colocando todos os desfechos juntos. Já quando a gente observa atividades de velocidade e potência apenas, a gente observa um comportamento bem semelhante. Alongamento de 30 a 40, menor que 30 segundos e até 45 segundos, ou seja, menor que um minuto, promove uma diminuição muito pequena na performance. Já o alongamento de 60, maior que 60 segundos, promove uma diminuição maior na performance. E quando a gente vai observar esse efeito na força, é exatamente a mesma coisa, tá? Alongamentos de até 60 segundos, a gente observa uma diminuição até 4% na performance, e alongamentos maiores que 60 segundos, a gente observa uma diminuição de 7% na força, ou seja, uma diminuição muito maior na performance da força. A Masonra Isa Galopata A M500-A000 A M500-A000 A M200-A000 Então, o que esses autores trazem aqui? Alongamentos de 30 a 45 segundos é uma diminuição muito pequena na performance, já alongamentos de 60 a 120 segundos tem uma redução maior na força e alongamentos maiores que 120 segundos, reduções maiores ainda na força. Então, o que eles trazem é que alongamentos menores que 60 segundos não parecem ter efeitos negativos na performance, já alongamentos maiores, de tempo de alongamento maior que 60 segundos parecem ter efeitos sim de forma negativa na performance do exercício subsequente. Então, pensando ali na prática, tem gente que chega na academia e vai direto alongando, faz uma esteirinha ou já vem caminhando na rua e quer alongar. Até os anos atrás, o que a gente via era as pessoas dizendo assim, não, 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 alonga, a performance vai cair, vai ficar menos forte, né? Porém, muitas pessoas, o tempo de alongamento que elas fazem, então, alonga ele quadríceps, alonga para a corrida, alonga as cutibiais, o tempo de alongamento é muito curto. Então, se a gente tem tempos de alongamento tão curtinhos, ele não vai interferir na performance, tá? Então, isso é muito importante da gente observar, o quanto tempo é que essas pessoas estão fazendo de alongamento, e se o alongamento for menor do que 60 segundos, a chance de que ela vá ter uma redução significativa na performance do exercício subsequente é muito baixa. Já se ela for alongar por mais tempo, daí sim pode ter um efeito mais significativo na performance do exercício subsequente. Outro fator a ser considerado é o tipo de alongamento. Eu trouxe esse estudo aqui de 2018, é um estudo bem bacana de revisão, ele fala bastante sobre o alongamento dinâmico, para aqueles que têm interesse, isso é um estudo bem legal de ver, tá? Retomando aqui alguns dos pontos que definem o alongamento estático dinâmico, o alongamento estático, ele é mantido por maior tempo na posição alinhada, e tem maior diminuição do estresse viscoelástico. Já o alongamento dinâmico, ele é mantido por menor tempo na posição alongada, né? Não tem manutenção. Os músculos são contraídos durante o alongamento do ano, o que pode auxiliar no aquecimento. Pode ocorrer uma possível diminuição de estresse viscoelástico, com aumento da temperatura muscular e maior deslocamento angular. Então, o que esse estudo de revisão observou? Que a maioria dos trabalhos que eles incluíram no seu, na sua revisão, mostraram melhora ou não interferência do alongamento dinâmico na força e potência, com efeitos de baixo a moderado. Já o efeito na altura do salto. A maioria dos estudos não mostrou melhora ou não mostrou efeito algum na altura do salto, e muitos estudos mostram não ter diferença para a condição contrata. Já no sprint, velocidade e agilidade, o alongamento dinâmico. A maioria dos estudos não mostrou melhora ou não teve sucesso. E alguns estudos mostraram diminuição na velocidade, o que parece ter ocorrido devido ao luto de alongamento balístico ou alguma fadiga induzida pelo alto tempo de alongamento. Uma coisa que a gente observa também nos estudos, e que acaba ficando difícil de ter uma recomendação bem clara de faz isso ou faz aquilo, é que cada estudo tem um protocolo. Cada estudo faz uma coisa, então fica muito difícil da gente ter recomendações muito claras para algumas variadas. Então, o que eles observaram? O alongamento dinâmico parece ser mais apropriado que o estático na performance do exercício subsequente. E ainda sobre esse estudo, quando a gente pensa no tempo de duração do alongamento, será que existe um tempo ideal de alongamento para melhorar a performance? Bom, 90 segundos de alongamento ou mais tem mostrado aumento de força isossimítica e menores volumes também tem mostrado melhora na performance. Então, o alongamento de 30 segundos também tem mostrado melhora na performance da extensão de joelhos. Isso porque, como eu falei anteriormente, os estudos utilizam protocolos muito diferentes da um e do outro. Então, fica difícil ter uma recomendação muito clara sobre o que realizar o alongamento. Quanto à pretura de movimento que deve ser utilizada, se a gente deve ir até o máximo ou de forma submáxima, o que tem que fazer? Bom, a gente não tem estudos para nos mostrar o que fazer, para nos dar uma dívida por isso quanto a isso, então eles não fizeram nenhuma recomendação. E quanto à velocidade ou a cadência dos exercícios? Tem poucos estudos que exploram isso, porém, um exercício, um alongamento dinâmico realizado com maior velocidade parece ser benéfico na performance devido ao aumento da atividade eletromedora. E aqui, então, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai passar alongamento dinâmico para os nossos alunos, tá? Como eu já falei, e vou frisar novamente, o aluno tem que estar bem familiarizado com os exercícios, ele tem que estar bem familiarizado e bem consciente da forma como o seu corpo responde aos seus limites, tá? Para que os exercícios, para que esse alongamento feito de forma mais vigorosa e com mais velocidade não venha a causar uma lesão. E por que, então, o alongamento dinâmico parece melhorar a performance? Porque com alongamento dinâmico a gente pode ter aumento de frequência cardíaca, aumento da temperatura muscular, diminuição na rigidez musculotendinha, ele é utilizado também como um ensaio para o movimento subsistente e também pode acabar acarretando em adaptações neurais. Então, visto de forma geral, o alongamento estático, ele provoca uma moderada diminuição na performance, em torno de 5%, sendo que a gente tem que cuidar o tempo de alongamento. Alongamentos de 30 segundos ou de até 1 minuto provoca um efeito muito pequeno de diminuição na performance. Esse alongamento superior a 60 segundos parece, sim, ter um efeito maior de diminuição da performance. Então, o que a gente sabe é que o alongamento estático, ele pode, sim, diminuir a performance do exercício subsequente. Já o alongamento dinâmico, há uma maior similaridade entre o alongamento e o exercício subsequente. Ele pode provocar aumento da temperatura, aumento da velocidade de condição nervosa e uma tendência de aumento do drive central e parece ser mais benéfico. Então, para ser utilizado no aquecimento, ele parece mais benéfico na performance do exercício subsequente. Ainda quanto aos fatores a serem considerados, a gente tem o intervalo entre o alongamento e o exercício subsequente. Eu trouxe esse trabalho trajando em colaboradores de 2013, onde eles realizaram 5 minutos de alongamento torque passivo, a 90% do torque passivo máximo nos flexores periares, ou seja, é um altíssimo tempo de alongamento. Quem é que faz 5 minutos de alongamento? Eu acho que é muito pouca gente que faz isso, tá? E numa intensidade bem alta. E eles observaram que imediatamente após o alongamento, houve diminuição no torque máximo e na atividade eletromiográfica. Porém, 15 minutos após esse protocolo de alongamento, o músculo já estava recuperando. E eles atribuíram a queda de força a fatores centrais. Os mecanismos neurais que eles acharam que têm... Eles observaram uma forte correlação entre a diminuição no torque e redução nos parâmetros de grave central. E de que forma o alongamento pode afetar o grave supraespinal? Bom, parece que a pequena dor sentida durante o alongamento pode ter sido suficiente para reduzir o grave corte motor para o músculo, reduzindo assim a frequência de disparo de unidades motores. Então, nesse trabalho, eles trazem que principalmente fatores neurais eles estão associados à queda na força imediatamente após o alongamento e não tanto a fatores mecânicos. Então, assim, a gente viu quanto é o intervalo entre alongamento e exercício sucessivamente, que é bem importante. Porque o que acontece? Muitas pessoas vão estar na academia, vão alongar membros inferiores e vão acabar trabalhando membros superiores, tá? Então, é uma forma da gente colocar dentro de uma mesma prescrição de treino, de uma mesma sessão de treino, alongamento que pode ser muito intenso, e treinamento de força. Então, se a gente pensar, por exemplo, assim, o meu aluno, ele precisa muito alongar membros inferiores, mas ele também trabalha a força máxima. Então, se ele vem todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, ele treina todos os dias, e se eu fizer o alongamento de membros inferiores num dia, e nesse mesmo dia trabalhar a força de membros superiores. Ou se o meu aluno, ele trabalha membros superiores e inferiores no mesmo dia, de repente, eu coloco o alongamento de membros inferiores no início do treino, trabalho membros superiores e depois só vou trabalhar os membros inferiores, porque daí eu vou ter um tempo de intervalo que vai permitir que o meu corpo se recupere daquele efeito deletério causado pelo alongamento. Então, a gente tem como jogar numa mesma sessão de treino, uma sessão de alongamento e uma sessão de força. Outro fator a ser considerado, então, é o alongamento, quando combinado com o aquecimento. Trouxe aqui um trabalho de 2018, que avaliou os efeitos agudos do alongamento estático e dinâmico sozinhos e combinados com o aquecimento específico do esporte na altura do salto vertical em jogadores de basquete. Então, eu trouxe aqui um exemplo de desenho experimental que eles trouxeram. Inicialmente, eles mensuraram massa com estatura, fizeram o aquecimento de 6 minutos e fizeram a primeira bateria de testes. Depois, eles realizaram o alongamento estático ou o alongamento dinâmico durante 6 minutos, realizaram os testes novamente, novamente, depois fizeram o aquecimento específico do basquete e fizeram os testes novamente. Alongamento estático e dinâmico foi realizado, sendo que eles tiveram o mesmo tempo total de duração, cada um desses protocolos, tá? Então, eles tiveram esse cuidado, que isso é muito importante. E as avaliações? Eles avaliaram a resposta reflexa através da estimulação maétrica e também avaliaram o desempenho do salto vertical. O que eles encontraram? Salto vertical, o alongamento dinâmico. Ele não teve efeito... sem aquecimento e, quando combinado com aquecimento, continuou sem efeito nem para melhora, nem para piora do salto vertical. Já o alongamento estático, ele provocou diminuição do salto vertical e, quando se realizou o aquecimento, esse efeito deletério passou. Ou seja, o aquecimento provocou uma recuperação nesse desempenho do salto vertical. Quanto à resposta reflexa, o alongamento dinâmico não teve efeito com ou sem aquecimento, certo? A gente nota aqui uma pequena diminuição, mas tanto o aumento quanto a diminuição não foram significativos. Já o alongamento estático, ele diminuiu a excitabilidade espinal, sozinho e quando combinado com um aquecimento. O alongamento estático, ele pode promover aumento da complacência da ultimidade muscular pendinha, diminuição na excitabilidade espinal, diminuição na ativação do monto neurônio, diminuição na frequência de disparo e alteração na sensibilidade reflexa. Porém, o aquecimento atenuou os efeitos negativos provocados pelo alongamento estático devido ao aumento de temperatura, aumenta a velocidade de condução nervosa e diminuição na viscosidade muscular. Então, pensando na nossa prática, o que a gente observa? Quando alguém realiza um alongamento, a pessoa não vai imediatamente fazer seu exercício de força máxima. Ela faz um bom aquecimento, certo? Então, você vai pensar um agachamento, tá? Aquele meu aluno que treina máximo mesmo, coloca vários peixes para o lado, faz as 10 repetições ali no máximo. Ele vai fazer um alongamento, ele não vai pegar direto aquela barra toda e fazer com todo aquele peso. Ele vai realizar um bom aquecimento e daí ele vai colocar a carga máxima. Então, o que a gente observa? Quando o alongamento é associado a um aquecimento, que é o que a maioria das pessoas fazem no seu dia a dia, aquele efeito deletério provocado pelo alongamento, ele passa. Então, aquilo que eu afirmei lá no início desse pedaço, que eu estou falando de alongamento, o papel do alongamento na performance, que ele pode diminuir a performance, diminui sim, tá? Isso é o que vários estudos têm trazido, e isso aí é o que a gente sabe. Porém, tem vários fatores que têm que ser considerados quando eu vou trazer isso aí para a nossa prática, tá? Então, assim, a duração do alongamento é muito importante, o tipo de alongamento que é realizado, ou então o alongamento de um, que ele é mais recomendado que seja realizado como forma de aquecimento, o intervalo entre alongamento e exercício subsequente, e se esse alongamento está combinado com o aquecimento 1. E por que que o alongamento, ele pode interferir na performance? Então, existem duas vias de explicação, né? Então, são os mecanismos neurais e os mecanismos mecânicos, tá? Então, quanto aos fatores mecânicos, a gente tem redução na rigidez, na unidade muscular pendinha, alteração na curva força-comprimento, ou torque ângulo, e nos fatores neurais, nós temos redução na estabilidade dos motos neurônios. Então, quando a gente fala de alteração na rigidez muscular, uma crítica que se faz a essa explicação é que nem todo alongamento consegue reduzir a rigidez muscular. A gente precisa ter um alongamento com bastante intensidade, com bastante tempo, para que a gente tenha uma alteração significativa na unidade muscular pendinha. Então, e outra coisa que se, também, outro fator que acaba sendo um ponto que é bastante criticado quanto a esse tipo de explicação, é que alterações na rigidez, elas não parecem interferir na cinemática do salto vertical, por exemplo. Mas, o alongamento, ele pode causar alteração na relação força-comprimento, e também deformação no tecido conjuntivo, certo? O que pode vir a alterar a forma como a força é transmitida do músculo para a articulação. E quanto aos fatores sensoriais, a gente observa uma redução na estabilidade dos motos neurônios, diversos estudos já observaram isso, observaram através de diminuição na ativação de unidades motoras, ou seja, diminuição na atividade eletromorológica, diminuição da capacidade de produção de força muscular, inibição de órgãos prótricotivos. Também se observa a diminuição na transmissão sináptica 1A aferente para os motos neurônios, provocando diminuição na descarga de repouso do fuso por causa da maior complacência muscular. Também se observa a diminuição na excitabilidade de motos neurônios durante o alongamento, que é provocada por mecanismos localizados pré e pós-sinápticos. Então, fechada essa parte da performance, vamos para o último tópico que eu vou abordar hoje, que é o papel do alongamento na recuperação muscular. Primeiro, vamos dar uma relembrada do dano muscular, o que ele é e por que é importante que a gente encontre. O dano muscular, ele é uma queda ou redução temporária da função muscular, causada sobretudo por rupturas e estruturas do citoesqueleto, envolvidas na produção de força e transferência de força. Então, o dano muscular, ele causa diminuição transitória na força. A gente tem, muitas vezes, acompanhado de dor, inchaço muscular, entre outras alterações. E é importante a gente entender o dano muscular, porque uma inadequada recuperação pode aumentar o risco de lesão e diminuir o desempenho esportivo. Então, nos dias em que o dano muscular está presente, não adianta eu insistir com o meu atleta ou com o meu aluno que ele faça o seu máximo, porque o máximo dele vai estar reduzido. Então, a capacidade de produção de força, ela vai diminuir, sim, o que aumenta o risco de lesão para esse meu atleta ou esse meu aluno. E também é importante a gente lembrar que o dano muscular e a lesão muscular são coisas bem diferentes, tá? O dano muscular, ele é caracterizado por microlesões na estrutura do seu cúmero, ele é um fenômeno transitório e não requer tratamento com medicamento ou tratamento fisioterápico, tá? Então, aquela dor pós-exercício, que a gente observa bem em gente que está começando o treinamento, quando a gente muda as cargas, nossos alunos mudam os exercícios que estão sendo realizados, eles não precisam de acompanhamento médico, que não precisa tomar medicamento, não precisa fazer fisioterapia. Só alguns dias, isso aí vai passar, tá? Já a lesão muscular, ela é caracterizada por rompimento parcial ou total da fibra muscular, não é um fenômeno transitório e requer tratamento médico, sim, tá? Podendo envolver medicamento, fisioterapia, aí vai depender do grau de lesão e dos cuidados que são recomendados. Então, de que forma o alongamento pode interferir no dano? Existem duas formas que são estudadas, tá? Que é o alongamento realizado antes do exercício ou antes da sessão de treino, e o alongamento realizado após o exercício ou após a sessão de treino. Vamos dar uma olhada nas duas formas que têm sido estudadas, tá? Então, começando com o alongamento antes do exercício, primeiro, qual seria a forma de explicar o porquê do alongamento conferir um efeito protetor. Então, com o alongamento, a gente teve um aumento da complacência da unidade no escuro pendinho, né? A gente tem aumento da extensibilidade do tendinho, diminuição do alongamento das fibras e dos sarcômeros durante as contenções excêntricas, mas, então, como o meu tendão, ele tá mais complacente, as minhas fibras e os meus sarcômeros não vão precisar se estender tanto, porque o meu tendão, ele vai auxiliar aquela amplitude de movimento, sem que eu necessite um alongamento excessivo das fibras e dos sarcômeros. Então, a diminuição do alongamento do sarcômero pode limitar o dano mecânico e diminuir o dano subsequente. E o que que se observa? Eu trouxe esse estudo de 2015, tá? Que investigou o alongamento estático dinâmico, se eles provocam efeito protetor quanto ao dano muscular imbusido pelo exercício. Eles realizaram alongamento estático e alongamento dinâmico e compararam ambos com o grupo contorno. O tempo de alongamento em ambos os grupos teve a mesma duração, tá? De 15 segundos e com o dano muscular, para induzir o dano muscular, foram realizadas 6 séries de 10 repetições de flexão de joelhos. O que que eles observaram? Menor diminuição na força e na amplitude de movimento no grupo que realizou o alongamento estático. Então, o que que a gente observa aqui na força? A força, ela diminuiu após o protocolo induzindo o dano muscular, né? Uns três grupos, porém essa diminuição, ela foi menor no grupo que realizou o alongamento estático e esse grupo também se recuperou mais rápido que os demais. Já quanto à amplitude de movimento, também se observou a redução imediatamente após, que é uma resposta normal do corpo, porém essa diminuição não foi muito diferente entre os três grupos, né? Mas a recuperação foi diferente sim. O grupo que realizou o alongamento estático, ele se recuperou mais rapidamente. Ou seja, parece que o alongamento, ele teve aí um papel de recuperação, de recuperação não, de efeito protetor quanto ao dia. Mas é importante a gente ressaltar que isso não é o que todos os estudos encontram, tá? Diversos estudos já foram realizados e nem sempre se encontra esse tipo de resultado. Então, o alongamento quando é realizado após o exercício, qual seria a explicação pela qual ele poderia auxiliar na proteção, na recuperação quanto ao dano muscular? Então, assim diz que ele pode restaurar o fluxo sanguíneo local em tempo interior, diminuir o edema local, remoção de proteínas musculares no sangue, como o crepto e a antinase, então diminuindo assim a resposta inflamatória e diminuindo a rigidez muscular. Então, para essa parte do alongamento depois do exercício, eu trouxe um estudo de 2018, que verificou os efeitos de diferentes intensidades de alongamento comparado com o controle na recuperação do dano muscular induzido pelo exercício. Então, eles utilizaram aqui, eles utilizaram um protocolo de alongamento e eles investigaram as diferentes intensidades utilizando uma escala de dor. X0, que representa dor nenhuma, e 10, dor extrema. Para indução do dano muscular, foram realizadas 6 séries de 10 contrações assíntricas, distensão de joelhos. Então, ambos os grupos de alongamento leve e alongamento intenso realizaram os mesmos alongamentos, que foram durante 3 noites consecutivas, após o exercício induzido do dano muscular. Cada um desses alongamentos foi realizado 3 vezes, com duração de 60 segundos, sendo que o grupo que realizou o alongamento leve, a percepção de dor deles durante o alongamento deveria ser muito baixa, de 3 a 4, na escala que variava de 0 a 10. Já o grupo que realizou o alongamento intenso, a percepção de dor deles, dele ia ser de 7 a 8, ou seja, o alongamento era muito mais intenso no grupo do alongamento leve. E o que eles observaram? Que 48 a 72 horas após o alongamento, desculpa, após o exercício induzido do dano muscular, o alongamento de baixa intensidade apresentou níveis maiores de força excêntrica quando comparado com o grupo controle e o grupo de alongamento de alta intensidade. Também se observou que a percepção de dor foi menor no alongamento de baixa intensidade quando comparado com o controle. Ou seja, se eu vou recomendar alguma coisa para os alunos, se eu vou recomendar algum alongamento, não é que ele não vai ter dano muscular, não é que ele vai ter dor, mas parece que o alongamento de baixa intensidade tem um efeito pequeno ou moderado sobre a percepção de dor e recuperação da função muscular. Então, assim como eu falei no alongamento antes do exercício como forma de proteção quanto ao dano muscular, eu vou falar a mesma coisa aqui que o alongamento realizado após o exercício como forma de recuperação do dano. Alguns estudos trazem que pode ter um efeito, mas muitos estudos também trazem que o alongamento não tem efeito sobre a recuperação do dano muscular. Então, é muito difícil a gente ter um consenso quanto ao que deve ser feito, que como, assim como as outras, como eu falei anteriormente, os protocolos de alongamento que são realizados eles dariam muito de um estudo. Alguns estudos eles mostram que pode ter um efeito, outros estudos mostram que não tem efeito nenhum. E tu vai ver os protocolos eles são muito distintos. Ela trouxe também esse estudo de revisão de 2018 que eles fizeram comparar uma sessão de diferentes técnicas de recuperação sobre marcadores de dano muscular induzido pelo exercício. Alguns métodos que foram estudados, recuperação ativa, alongamento, massagem e massagem combinada com alongamento, entre outros métodos que acaba não encorpando tanto pra gente. O que eles observaram é que a recuperação ativa não teve influência na dor ou na fadiga, assim como alongamento. A massagem foi o melhor método entre os avaliados pra melhorar a dor e a percepção de fadiga. Já a massagem combinada com o alimento parece que teve algum benefício na melhora da percepção e da fadiga. Então, se vocês pegarem estudos de revisão, que muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, pra ver o que é o geral, o que a literatura tem encontrado, vocês vão ver que as recomendações recomendações quanto ao alongamento e recuperação de dor muscular, não sei de que ele não tem efeito. Isso porque poucos estudos têm mostrado algum efeito na recuperação e na proteção quanto ao dor muscular, e muitos estudos têm mostrado que não tem efeito nenhum. Então, a gente não consegue ter uma recomendação clara quanto a isso. Então, voltando às nossas perguntas norteadoras, por que o alongamento... Pode alongar... Vamos pra primeira. Eu posso alongar esse treinamento de força? E a resposta é... Claro que pode. Pode sim. Tá? Então, assim, dependendo dos objetivos do aluno, dependendo da realidade do seu aluno, ele pode e às vezes ele deve alongar antes do exercício. Mas a gente tem que observar algumas coisas, né? A duração do alongamento, lembrando que alongamentos até 60 segundos têm um efeito muito pequeno na diminuição da performance, e alongamentos maiores que 60 segundos têm um efeito maior de diminuição na performance. O tipo de alongamento que é realizado, a recomendação é de que se devem dizer alongamentos dinâmicos, principalmente, durante o aquecimento, que o alongamento dinâmico pode auxiliar no aquecimento, e muitas vezes pode ser utilizado como preparação do exercício subsequente. Tem que observar o intervalo entre alongamento e exercício subsequente, lembrando que, de repente, se eu quero utilizar numa mesma sessão de treino, alongamento para membros inferiores, e eu quero treinar a força máxima. Bom, então quem sabe, faça esse alongamento de membros inferiores, treino membros superiores, e depois vou para os membros inferiores. Ou, o que eu posso fazer é associar esse alongamento a um aquecimento, que a gente tem observado que o aquecimento, ele tira os efeitos deletérios que o alongamento pode provocar no exercício. A segunda pergunta, que tipo de alongamento deve realizar o aquecimento? Bom, depende dos objetivos do meu aluno, e depende dos objetivos da aula. Às vezes a gente fica esperando uma receitinha de bolo, faça isso, faça aquele. Mas eu não gosto de trazer receita de bolo, porque a realidade de cada aluno, a realidade que a gente tem no dia a dia, é única. Então, é importante que vocês tenham o conhecimento em mãos, para vocês decidirem o que vai ser melhor para trabalhar com cada um dos alunos, o que se recomenda bastante é que se realize o alongamento dinâmico como forma de aquecimento, né? Porém, dependendo do que o meu aluno tem como objetivo, eu posso sim realizar um alongamento instante. Mas a recomendação maior é que o alongamento dinâmico vai poder ajudar mais nesse aquecimento. O alongamento auxilia na recuperação muscular, bom, as evidências que a gente tem são controversas, tá? Eu trouxe aqui dois estudos que mostram alguma melhora, mas não quer dizer que o meu aluno não vai ficar dolorido, não quer dizer que ele não vai ter perda de força, ele vai ter tudo isso, tá? Então, o que a gente tem observado é um efeito muito baixo do alongamento na recuperação muscular, certo? E muitos estudos não têm mostrado efeito algum do alongamento na recuperação. E, se a gente for realizar o alongamento após o exercício, o que se recomenda é que esse alongamento seja de baixa intensidade. E para a nossa última pergunta, como definir em qual momento eu devo alongar? Aí, vai depender do exercício da aula, dos objetivos do meu aluno, o exercício que vai ser realizado, e aí, pegando todo isso, eu vou poder definir se o meu aluno vai realizar um alongamento estático ou um alongamento dinâmico antes ou depois no início ou no final da minha aula, ou antes e depois da performance de algum exercício específico. Muito obrigada, pessoal. Deixei aqui o meu contato, tá? Se alguém tiver dúvidas, quiser entrar em contato, gosta do assunto, precisar de alguns materiais, fico à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.